Fala galera, fãs musicos, aqui fala o Littro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de universo Essa série que vocês vão pra que nem o bar, então deixa eu ver deixando aí o seu like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante aproveitando Também se inscreve no canal que é muito importante, acho que eu vou ficar muito feliz gente E olha só, hoje estamos aqui porque eu acabei construindo, na verdade comecei a construir um laboratório muito legal Mas antes de mostrar ele, cadê o Wave? Vai Adamaçou, vai Adamaçou Tem uma comida no chão, comida, comida Não, o Nitro, isso aqui, não, o Nitro Que que foi, Adamaçou a voltar pra casa Não é comida pra mim não? Não, mas você tá ensinando um cofrinho a voltar pra casa Eu tô fazendo nada de comida, é porque eu não sei se ele vai querer, eu não sei se ele vai se perder Ué, quem atirou em você, Wave? Então, é o nosso vizinho aqui, o Ranger Ô vizinho, você pode, meu filho, não é porque você é mais velho aqui que você pode ficar fazendo isso Mas, ô Adamaçou, quer que eu dê um empurrãozinho nele? Ele não tá indo não, ele Não, 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 ele é um pouquinho pesado do tamanho dele Eu vou te ajudar, vou te ajudar a levar ele até lá Pera aí Vem cá, Adamaçou, faz assim, ó, você segue até aqui, rapaz Você entra aqui, aqui, sobe aqui E tá pronta a sua casa Pronto, aí ó Aê, ô, a gente podia fazer uma casa pra Damastor, né Ô, tô vendo mais um vizinho indo pra cá Mas tudo bem, vamos fechar a porta pra gente que ele entre Ô, olha só, a gente podia tentar fazer uma casa pra Damastor outra hora, né Ia ser uma boa ideia, Wave Mas, olha só, Wave A gente fez esse lindo laboratório Fecha, deixa a porta fechada Deixa a porta fechada, Wave Segura! Calma Vai, 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 fica na frente Ah, seu feio, 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 feio Matei, pronto Ufa, meu Deus do céu, Wave Esse cara aqui é muito louco, esses caras aqui Você, você fechou a porta na minha cara, Wave Você tá louco? Não, tinha que falar a senha Ah, desculpa, então tá bom, eu vou sair pra fora aqui, vai Acabei Qual que é, eu não sei qual que é a senha A Damastor, lindo A Damastor é um porco feio, pronto Não Tô brincando, ele não é feio, não Ele é muito legal, Wave Calma, calma, calma Eu soube, eu roubei você Coloca um item na mão Ah, não Eu achei que eu tinha roubado você Calma Ah, tá, tá Ah, eu achei que eu poderia roubar você Wave Oi Tem um Ah, meu Deus do céu Esses vizinhos são loucos Eles têm outro aqui já do meu lado, já Sai É porque a gente é morado novo E eles querem dar boas-vindas, entendeu? Ah, dando flash em mim Que isso? Que vizinho é esse? Oh, olha só, Wave Basicamente, a gente fez um laboratório da NASA Na verdade, bem, mais ou menos, né? Porque é meio que o nosso mini laboratório É o começo aqui, ó Laboratório da NASA inicial Porque, olha só Óbvio que a gente vai construir andares novos A gente vai construir coisas pra cima A gente vai construir coisas pra baixo Subterrâneas Sobre Pra cima, pra baixo Pra todo lugar Pra todo lugar que você pensar A gente vai construir coisas aqui E tinha uma placa escrito Laboratório do Barriguinha Só que você Tá escrevendo, Wave Isso é muito bem E olha só Laboratório do Adamastor Tudo bem, Wave Tudo bem Tudo bem Vai assim mesmo Olha só E eu fiz essas prateleiras aqui Pra gente guardar nossos itens, né? Bem, basicamente O primeiro andar Ele vai ser Mais para Como eu posso dizer pra vocês? Vai ser pra guardar coisas, tá ligado? Pra guardar as coisas da visita, né? E no caso Pra gente fazer esses blocos aqui Porque... Ai, eu quebrei o vidro Parabéns, Vidro Eu não tenho mais vidro Eu usei todo meu vidro pra fazer isso aí Calma aí E basicamente Pra guardar Fazer esse bloco aqui de face Que no caso Eu queria usar Quartzo Mas como a gente não tinha quartzo Eu decidi usar bloco de osso Que era um bloco novo Dessa versão aqui, né? Então Basicamente Pra gente fazer Esse bloco A gente precisa só de Bonnie e meu, Wave Ah, você tem vidro Oh, que bom, Wave Muito obrigado, Wave Esse Wave é uma pessoa muito útil Muito obrigado, Wave Muito obrigado, muito obrigado Tá, olha só Olha Vamos colocar aqui E aí É só fazer o seguinte Olha só É só a gente colocar assim E faz um bloco Não é muito difícil não É só a gente matar esqueleto Fazer as coisas Que é bem facinho A gente fazer esse treco aqui Inclusive, Wave Eu tava pensando A gente podia fazer Uma coisa que eu achei muito legal Pera aí Calma Calma A gente podia fazer tipo Um balcão aqui, ó De... Pra pessoal entrar aqui E aí eles vão tipo É... Como é que pode ser pra você Eu não sei explicar Tipo Pra eles guardar as coisas, tá ligado E aqui vai ter alguém trabalhando aqui Ou que tal a gente botar escrito aqui, ó Botar o personagem do escrito aqui Ia ser muito legal Calma Pode ser Pode ser É verdade Cada escrito pode ter uma função no laboratório O que você acha? Sim, então ele podia ser Cada um cientista Porque cientistas São muito legais Eu acho um trabalho muito legal Imagina ser cientista Que top que é ser Ia ser muito legal Tá, deixa eu só quebrar aqui E aí eu vou botar É... É, eu vou botar Calma, calma Como é que... Eu não sei como é que faz Aquela... Ai, como é que é Pra passar aqui Como é que é Thrapdoor Thrapdoor, deixa eu ver aqui Thrapdoor O que que é? Calma aí Thrapdoor Ai, caramba Calma aí Eu vou jogar a hora, Wave Ah, é só fazer isso aqui Calma aí Por que que não foi então? Ué Crafting... Ué Tá errado esse negócio aqui, amigo Calma aí Ué Tá saindo o crafting tempo O que que foi? É... Você conhece nosso novo atendente? Provisório? Ah Ah, ele é o trabalhador daqui? Ah, é É o laboratório do... Do Adamastor Mas Aqui, Wave Não vai ser o laboratório, amigo Aqui vai ser A recepção, entendeu? Re... Aqui, ó É, mas então Me responde uma coisa Será que é a recepção? Nosso laboratório vai virar Sendo de visita? É, vai virar um lugar bonito, né? Recepção Do laboratório Aqui, ó Olha só Aqui É só a recepção É, que eu não sei Acho que o Adamastor Ele vai cuidar Aqui, ó Eu vou perguntar pra ele Adamastor, você consegue Ele aqui certinho? Eu acho que foi um sim Eu não sei se... Você viu ele? Ele respondeu É, eu não sei se foi um sim Mas tudo bem Eu vou fingir que sim Eu falo... Ele falou a língua de... Adamastor, então Pessoal que você... Gente, você percebeu Que ele não é muito bom de vista Também não, né? Eu tô percebendo Ô, Adamastor, olha pra cá É, ele é meio cego Eu tô percebendo Eu acho que é de família Eu acho que eu vou ter que dar óculos pra ele Eu tô percebendo Que é de família mesmo Porque você não olha muito bem Ele também não olha muito bem Eu tô percebendo Que vocês são tudo ceguinho É, é, então Adamastor, você vai cuidar? Ele disse que tá com preguiça Ah, eu tô falando Que é de família esse negócio Meu Deus do céu O Evelyn é preguiçoso Igualzinho o porco dele Meu Deus do céu Mentira, ó Meu porco é mó gente boa, mano Você ainda acha Que ele ainda tá cuidando Ele ainda deu o nome dele Pra ser o nome do laboratório O porco é a gente boa Tô falando o dono, entendeu? Ah, safado Eu sou gente boa assim Olha só, Evelyn Eu tô colocando aqui Pra esquentar algumas pedras Pra gente colocar aqui Pra abrir o balcão, tá ligado? Porque senão não tem como passar aqui, né, amigo? E também eu não quero que o pessoal Fique passando por cima Ah, desculpa Desculpa Opa Tá passando por cima Não pode Nossa, eu tô pulando sem querer O Eve não pode Então, aqui é onde o pessoal vai aparecer o Karate Kid, entendeu? Vai fazer assim, ó Tira casaco Coloca casaco Tira casaco Então, senhora da Mastor Você será o responsável pelo laboratório Não, laboratório não Quer dizer A recepção Modo Karate Kid Você vai falar pros caras Coloca casaco Tira casaco Coloca casaco E eu vou segurar o casaco dos caras Aqui atrás, entendeu? Nessas Nessas É... Nesses gabinetes Nesse lugar aqui, entendeu? Ih, gente Olha só É muito legal esse negócio aqui Porque a gente coloca as coisas E eles aparecem aqui Tá ligado? O ícone deles E... Eu tô recebendo De novo Eu tô percebendo que Nesse mod aqui Eu tô ficando com fome Tipo, rapidex Olha que eu fico com fome Na vida real normal já Imagina aqui nesse mod Tô louco Calma Olha só É só te colocar aqui Que eles aparecem por aqui Meu Deus do céu Que bonito, você ouviu? Ô, eu tô ouvindo Que que é? A Damastéia A Damast... Que que é a Damastéia? É a namorada da Damastô Você... Que? Ah, então bota pra trabalhar Com o esposo dele aqui, ó Bota aqui, ó Nossa, o cara tá explorando Meus porcos Eu já tô vendo isso Bota a Damastéia aí Pra trabalhar Bota aí Vem cá, vem cá A Damastô Ó, pera Você quer que ele trabalhe aonde? Ah, trabalhar aqui, né, Wave? Se não, ele não... Se ele ficar aqui Não dá pra ver ele Pronto Beleza, a Damastô E a Damastéia trabalha aonde? Hum, Damastéia Ela vai trabalhar... Hum, não sei Eu trabalho junto com ele Bota ela aqui, ó Onde eu tô pulando Beleza, ó Pera Calma Tem que calcular tudinho Pronto Pronto aí, ó, rapaz Agora o pessoal Ele vai vir aqui E eu vou vir a Damastéia E o Damastô Vai ter dois... Olha, a gente tem dois balcões Olha como que a gente tá Muito bom A gente já tá lindo demais É claro, né, Wave? Que vai ter uma tarifa Pra entrar no nosso lindo Bonitão Demais Que é o nosso laboratório Quanto que pode ser a entrada, Wave? Ah, eu acho que um saco de feijão tá bom É verdade Um saco de batata, realmente Olha só Por enquanto A gente não tem nada aqui Então, o valor do nosso lindo laboratório Valor Valor Vai ser esse daqui, Wave Ó, cuidado pra você não se espantar com o preço alto, tá? Valor Tá, vai, fala Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aí Você é louco? Que caro! Ah, não, tá muito caro Já tem que fechar Zero E também vou botar aqui Um saco de batata Calma aí Um saco de batata Um Para Entrar De Um saco de Batata Aí, dá um combo aqui Batata Pronto, assim Prontinho Agora, assim Valor, zero reais Para entrar De um saco de batata Tem que dar muita batata Pra a gente ficar feliz E deixar todo o pessoal entrar Inclusive, nosso laboratório ficou lindo demais, ó Ô, Falem Você não achou bonito? Então, eu acho que ficou bonito Porque tem Minha família aqui, né? O da maçã e o da maçã Ué, o da maçã e a sua família? É, você não sabia, não? Ele veio comigo, né? De gerações, gerações Aí, ele foi um porquinho Sabe a história do mogul e o menino lobo? Ah, sei, sei Ah, sei Então, então Foi o inverso O da maçã É o porco menino humano Entendi Ele é o porco menino humano Entendi, entendi Olha só, baby Tem várias coisas pra gente fazer Que vai ser bem mais legal pra frente Como a nossa Asa Delta, né? Porque, caramba A Asa Delta Se não fosse ela Ia ser bem mais difícil Ter feito isso aqui, ó Porque com ela A gente pode fazer o seguinte Olha só, wave A gente pode tentar Subir alguma árvore E pular pra construir Fazer as coisas mais altas ainda Inclusive, a gente podia fazer Outro dia um jetpack, wave Tem como fazer jetpack aqui, sabia? Sério? Ó, é o wave Mais a nossa casa Na verdade, é Ela tá meio simples Mas o que é simples Pode ser bonito E também Ele vai melhorando mais pra frente, né? Porque esse aqui é só o primeiro andar Vai ter o segundo Vai ter o terceiro Vai ter o quarto Vai ser tipo um apartamento Entendeu? Tão grande que vai ser Vai ser enorme Inclusive, wave Eu queria já encontrar A ovelha Pra... Uma ovelha pra gente Meio que fazer a nossa cama Só que Eu não tô encontrando, wave É verdade Ó, eu vou Nitro Oi Por incrível que pareça Eu acabei morrendo, né? E eu acabei de encontrar A ovelha na minha frente É sério? Mas eu não posso morrer, wave Mata Vai, você mata ela Se ela dá Ela é o suficiente Você pega e dá TP Nitro, nitro Oi Você não sabe o que aconteceu O que? Eu encontrei a Jobélia Jobélia? É, a minha burra Ah, a sua burinha Ixi, mas como é que você vai trazer ela pra cá? Eu acho que ela tá um pouco chateada comigo Um pouco? É, só um pouquinho Calma, você deixou ela aí E trouxe o Damastor pra cá E a Damastéia? Ah, mas eu pensei que ele ia se cuidar sozinha Ah, então você faz assim, wave Olha só Você traz ele pra cá Eu vou passar as cordas pro wave aqui E na hora que ele voltar pra cá E trazer o negócio da ovelha, né? A lã Eu volto aqui pra vocês Ah, wave Wave, você tá zoando com a minha cara Nossa, já tá há tanto tempo que você tá aí E já deu tempo de fazer É por aqui, Jobélia Eu tô conseguindo escutar a voz do Charlo do Nito Que? Gente, boa tarde Eu não sei o que passar Ah, wave Tira esse óculos da cara, wave Eu já falei pra você Não usar ele Por que não? Porque ele não é tão bom assim Ele é da moda Agora, é da moda Mas, mesmo assim Oi, Jobélia Tudo bem? Nossa O wave te abandonou lá Ficou o maior tempo, né? Wave É mentira Você viu como ela ficou irritada? Você viu? Ela ficou meio brava Tô vendo isso, wave Vou dar uma batata pra ela Toma uma batata Ela gosta, ela gosta Você pegou lá, wave Peguei, peguei aqui Eu falei que tinha umas ovelhas por lá E a Jobélia fez a amizade E aí eu dei uma cacetada por trás Tá bom, tá bom Nossa, wave Você é uma traíra Eu não, mano Ó Você pediu pra eu pegar a lã Você não falou como? Tudo bem, wave Tudo bem, eu fiquei muito magoado Mas tudo bem, tá? Vou fazer aqui, wave Duas camas pra nós Cama pra nós Aqui, ó Beleza Oi, é da mais Tu, é da mais Teto, tudo bom? Ó Nossa, ficou meio organizadinho Na prateleira aqui, né? Então, wave Vai ser assim por enquanto É, então Ficou bem organizadinho A gente coloca as coisinhas Aí, ó É muito legal Eu gostei pra caramba E também Ficou estiloso, não foi? É, ficou estiloso Wave, eu tenho um presente pra vocês Quer presente? O quê? Então É, lembra que eu falei Que eu ia te dar o seu negócio Lembra? O seu Lembro O seu, é A sua cidade alta? Aham Então Eu sou um cara que compre palavras Então eu não vou te dar não Mentira Eu tô brincando Toma aqui Ah, mano Eu ia dizer que você não ia me dar Realmente Ó, ô Ô, Nitor Eu queria falar um negócio pra você Aqui Então, aqui Vai ser a minha prateleira, tá? Tudo bem Aqui vai ser a minha Ali vai ser a minha por enquanto Olha só Vamos voar comigo Vem cá Vem voar comigo Como é que voa? Então É só você colocar ele nas costas E você pode voar, entendeu? Mas como é que eu vou colocar ele nas costas? É só você clicar com o botão direito nela Tá Me segue, Wave Me segue É, é só de morrer pra isso Nossa, que da hora Parece mó setona, né? Qual? Calma aí, calma aí Eu, parece mó seta, ó Apontando Deixa eu ver Aqui, ó Vai Calma aí, deixa eu só matar os bichos aqui Porque eles são Ai, chato Ah, é verdade Pera 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 Pronto Vem cá, vem cá Me segue, me segue Me segue Tu, 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 tu Tu, tu, tu Você tem bloco? É, não tenho Eu acho Tá, aí, ó Mas eu fiz uma escadinha pra você Preocupa não, Wave Beleza É, eu sou um cara Pera Eu sou um cara muito legal Vem cá, me segue Me segue Me segue Pom, 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 pom Pum,ポ, pom, sombe aqui Aqui, aqui Plut, plut, pluts Vamo lá, Wave Tá preparado? Não 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 Fala que sim Tá preparado pra voar aí no laboratório? Coloca nas costas Uhum Coloca aí Vamos voar por cima do laboratório, Wave 1, 2, 3 E já Voando Nossa Que da hora, hein, mano Ô, Nitro Agora, como é que acontece daqui? Ó o laboratório Então, você clica shift e dá isso mais rápido, entendeu? Mas o laboratório é muito lindo de cima, Weave Caramba Que legal O laboratório é muito lindão Eu gostei pra caramba dele, Weave Você gostou dele? Eu achei muito bonito, também Porque eu tô aqui, né? É, então Eu acho até bonito Porque o Adam Astor tá lá também Por enquanto As nossas câmaras vão ficar por ali Mas, ó Óbvio que mais pra frente Vai construir um quarto, né, Weave Não vai ficar assim, né? É, ô, Nitro Oi Eu te contei uma coisa O que? Eu perdi Meu Deus do céu O Weave, ele é Ele é perdido Mas que não sei o que, tá ligado? Eu imagino quando ele vai Com o mercado com a mãe dele, tá ligado? Ele se perde dois minutos Ô, mãe, cadê você? Aí a mãe some Ele nunca me Ó, já aconteceu isso comigo, mano Eu acho que aconteceu isso com todo mundo, né? Se perder da mãe Foi o maior bad, mano Quando eu me perdi da minha mãe Você é mais do que o normal Porque, pelo amor de Deus Você se perde a cada um segundo, gente Meu Deus do céu Ele é muito louco, gente Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau